SWAT Segurança apresenta Polícia 190 Descelerou, viu? Pode ir, pode ir. É fuga, vai! Vai, vai. É fuga, é fuga, hein? Reto, 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 reto. Siospe 104 Siospe, viatura 104 Ok, está aí da floresta, subi do centro Uma CBX 300 vermelha Camisa vermelha e o condutor que acelhe Segurança, segurança, segurança Dá um entendido aí, Ferraia, prossegue Acompanhamento, passando do sinal do baunião, QSL Sentido centro Passando da panificadora Bessa, sentido centro Desceu, rua Leblon Moto vermelha, CB300, condutor, camisa vermelha Passou do PagPo, sentido posto RD Virou pra esquerda Segura, segura, segura Passou, ele entrou aqui, ó, né? Vai, vai, vai Ok, termina o encontro, vai passando aí o QCH Esquerda, esquerda 5,5,5, aí, informando aí, mano Aqui, aqui, devagar, 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 devagar Aqui, 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 ó Ele entrou do lado da CG, nesse bairro aqui Entrou do lado da CG Vai, 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 entra aqui, entra aqui Perdeu meu, perdeu meu Isso aqui é Mascarão de Moraes, é? Ok, perdemos de vista dentro de Mascarão de Moraes, QSL Condutor, bermuda preta, camisa vermelha, no ACB300 vermelha, QSL Perdemos ele aqui no Mascarão de Moraes Nós estamos aqui na Rio de Janeiro, vamos patrulhando aqui devagarzinho É É por isso que eu sou fã do giro, cara Nessa aí o giro não deixava nunca passar, né? Porque a viatura, Haddad, a viatura grande porte Ela não tem a agilidade que uma motocicleta tem, né? Alguns becos ali, ele entrou no canal, no beco ali A viatura não deu pra entrar, entendeu? Sem contar que a gente tem que fazer o acompanhamento com segurança Porque além das nossas vidas, né? Tem a vida de pessoas inocentes que a principal preocupação é essa, entendeu? Não adianta no acompanhamento, a gente se envolver no acidente e atingir uma pessoa inocente, entendeu? Então é melhor manter tranquilidade, não deu dessa vez, né? É... não aconteceu o mal maior que foi um acidente com uma vítima inocente, né? Então... Vamos lá, onde ele cai? Suá Segurança apresentou Polícia 190 Música 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 Música